Música Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem artística Mas eu confesso pra vocês que o tutorial de hoje é super diferente Porque, pasmem, eu me inspirei em uma máscara capilar pra fazer essa maquiagem Como assim, Cassa? Você se inspirou em uma máscara capilar? Isso mesmo, eu recebi da marca Labella Liz Que vocês já sabem que eu já fiz alguns vídeos falando dessa marca aqui no canal É uma marca que eu tô amando conhecer E eu me inspirei na máscara capilar deles, viúva negra, gente, efeito teia Quando eu recebi essa máscara, primeiro que assim, eu testei ela no meu cabelo e já amei de cara É uma máscara reconstrutora, é a máscara que eu tenho usado no meu cronograma capilar Vou falar de cronograma capilar com vocês num vídeo mais pra frente, né? É a máscara que eu tenho usado e é uma máscara de efeito teia O que isso quer dizer, Cassa? Vou mostrar pra vocês Isso quer dizer o seguinte, que ela realmente tem o efeito teia Vou pegar aqui da tampinha dela pra vocês verem o efeito dessa máscara, ó Ó Ai, gente, que incrível, olha isso Ela faz uma teia mesmo, é muito cheirosa, muito Cheirinho de chiclete, sabe? E aí quando eu recebi, achei a proposta incrível, incrível Amei o produto quando eu testei, eu falei Não, vou ter que falar dessa máscara capilar com os meus seguidores E eu vou ter que fazer uma maquiagem inspirada nela E aí saiu essa viúva negra Com esta aranha saindo dos olhos Ficou super macabro E sim, foi inspirado na máscara capilar viúva negra da Labella Lys, tá? É... O que eu tenho pra falar pra vocês é que tem essa grande e tem uma menor também O link do site do Labella Lys, que é no chuveiro, vai estar aqui no box de informações Caso vocês queiram conferir Mas eu vou falar certinho pra vocês tudo sobre essa máscara Num vídeo que eu vou fazer pra vocês sobre cronograma capilar Mas já adianto pra vocês que é uma máscara que eu tenho usado e que eu tenho amado, tá? Super recomendo Então eu me inspirei, fiz essa maquiagem Tá simplinha, tá facinho, tá rapidinho Então eu já mereço seu like aqui embaixo Enche esse vídeo aqui de like Se esse vídeo tiver muito like Eu já volto com outro tutorial de maquiagem artística pra vocês, tá? Então vamos fazer o seguinte Vou fazer um desafio pra vocês que estão me assistindo Quando esse vídeo aqui chegar em 10 mil likes Eu solto outro vídeo de maquiagem artística, tá? Então antes de chegar em 10 mil likes não tem outro vídeo Então se você quer muito um próximo tutorial Que eu já adianto pra vocês que tá incrível de maquiagem artística Enche esse vídeo de like Quando chegar em 10 mil eu libero o próximo, combinado? Então vambora Sai clicando aqui embaixo pra mim Não esquece também de deixar seu comentário que é muito importante Sem muita enrolação que eu já falei demais nessa introdução do vídeo Se vocês querem conferir como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Bom, meus amores Então vambora começar essa maquiagem Eu vou começar a maquiagem fazendo a metade de uma teia de aranha aqui no meu colo Pra isso eu vou utilizar a color make líquida na cor preta Mas isso é super opcional É só pra dar um ar a mais na maquiagem Caso você não queira, não precisa fazer, tá? Eu vou fazer porque eu acho que fica muito bacana E como a maquiagem é realmente inspirada no creme da Labela Liso Viúva Negra aqui, ó Vocês podem ver? Tem uma teiazinha de aranha E aí eu quero desenhá-la aqui Então vambora Música Bom, e aí eu finalizei nossa teia de aranha Eu dei uma esfumadinha com um pancake preto entre as linhas E por dentro eu dei uma esfumadinha com um pancake branco Só pra dar dimensão E aí ficou assim Agora vamos para a maquiagem dos olhos Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte Eu peguei uma aranha assim, ó Ela é uma aranha de plástico Tá? Eu comprei numa casinha de fantasia Numa loja que vende fantasia Eu paguei acho que, sei lá, uns 4 a 5 reais nela E eu cortei as patinhas dela Metade da patinha dela eu cortei, ó Tá vendo? Tá ó E aí eu cortei todas pra gente conseguir fazer essa maquiagem Na maquiagem dos olhos eu preciso tapar meu olho Pra que a gente possa fazer essas patinhas saindo de dentro do olho Pra isso eu vou usar durex Vou tirar um pedaço Vou tirar a cola na minha mão Vou cortar redondinho pra colar em cima do meu olho Eu sei que muita gente vai me perguntar se não pode arrancar os cílios E não, gente A cola do durex não arranca os cílios Principalmente porque eu vou tirar o excesso dela na mão, tá? É só mesmo pra proteger a sua vista Caso vocês queiram usar aqueles tapa-olhos Vocês podem usar Porque eu não encontrei nenhum pequenininho Então eu vou usar durex mesmo Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou colocar algodão Então eu vou pegar meu algodão Vou desfiar ele Vou começar a colar ele aqui em cima Nessa hora você pode usar cola de escola Mas eu vou usar látex Porque eu já tô com meu látex aqui mesmo, tá? Então eu vou desfiar assim o algodão E vou colando em cima Feito isso, agora eu vou aplicar látex por cima Pra assentar o algodão com cuidado Porque conforme eu vou aplicando Ele vai querer sair Então nessa hora tem que ter muita paciência Enquanto esse látex seca Eu vou pegar nessa massinha de luga E vou aplicar em volta Pra fazer como se a pele aqui em volta do olho Tivesse abertazinha Né? Saindo essa viúva negra de dentro Feito isso Vou impermeabilizar a massinha com látex É muito importante impermeabilizar a massinha Toda vez que eu uso a massinha eu falo isso, né gente? Mas é muito importante Pra fazer com que essa maquiagem não craquele E essa massinha ela não desgrude da sua pele, tá? É... Não serve qualquer outro tipo É... Pra impermeabilizar a massinha Tá? Não serve cola descola Porque eu sei que vai ter alguém que vai perguntar Não serve, tá? Então vou impermeabilizar Vou esperar isso tudo secar E volto pra gente continuar Depois de tá tudo sequinho por dentro Eu vou pintar tudo de preto, tá? Pra quando saem as patinhas da aranha Não ter tanta diferença Então vou pegar essa paletinha de sombras cremosas Um pincelzinho E vou começar a pintar aqui dentro tudo de preto Depois de pintar tudinho de preto É hora de igualar o tom da massinha Pra isso eu vou utilizar uma base de rosto Um pincel fininho assim Né? Vou pegar minha basezinha aqui E vou dar batidinhas aqui em cima da massinha Pra deixar o tom bem igualzinho O tom da nossa pele Não precisa ficar exatamente igual Mas é só pra tirar o branco do látex mesmo Bom, gente Aí eu achei que estivesse gravando e não tava Então eu acabei de igualar o tom de pele Aqui vocês podem ver que a massinha deu uma enrugadinha Mas não tem o menor problema E aí eu peguei uma sombra cremosa vermelha E passei em volta ao redor, tá? Só pra ficar mais macabro Feito isso, chegou a hora de aplicar as patinhas da aranha Pra isso eu vou utilizar látex Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar látex Onde eu vou aplicar a patinha Né? Na pontinha da pata E onde eu vou colar essa patinha Então aqui eu aplico látex Tá? E na pontinha também Então assim eu vou colando patinha por patinha E depois que eu colar tudo A gente continua a maquiagem Bom, meus amores Aí é o seguinte Coloquei as patinhas da aranha E é claro que não deu pra colocar as oito patas Então é o seguinte É como se ela estivesse realmente saindo E eu consegui colocar seis patinhas para fora Digamos que as outras duas estão pela parte de dentro ainda E aí agora eu vou colocar sangue, tá? Vou vir com pouco sangue Não vou colocar muito sangue Aqui assim na parte de dentro, ó Só pra dar uma sujadinha O sangue que eu tô usando é o sangue artificial da Slug Que vocês já conhecem Vou aproveitar Vou espirrar um pouquinho de sangue Que vocês sabem que eu gosto Vou pegar um pincelzinho de escovinha E vou espirrar pouquinho sangue Não vou espirrar muito Afinal de contas essa aranha tá saindo, né? Rasgando o nosso olho Feito isso A nossa maquiagem tá praticamente finalizada Eu vou agora colocar uma lente de contato vermelha nesse olho Só pra dar um tchau a mais Vou colocar meu chapéuzinho E volto pra dar tchau pra vocês Bom, meus amores Finalizamos nossa maquiagem Eu coloquei esse chapéuzinho que eu comprei lá na 25 de março Coloquei uma lente de contato vermelha nesse olho Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó A lente de contato é lá da loja Nippon Cosplay E vocês tem cupom de desconto Vai tá aqui no box de informações O link da loja com o nosso cupom de desconto Pra muita gente que me pergunta onde comprar lente de contato O resultado final ficou assim Uma viúva negra mais macabra, eu diria Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi simplinho Mas eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, não esquece do meu like aqui embaixo De se inscrever no canal Lembrando também que o link do site No chuveiro Que é da máscara La Bella Lins Viúva Negra Vai tá aqui no box de informações Caso vocês queiram conferir É a máscara que eu tô usando Que eu tô amando E que eu me inspirei pra fazer essa maquiagem Eu achei o máximo Espero que vocês tenham gostado, tá? Então não esquece de passar no site no chuveiro Porque além da Viúva Negra Eles têm vários outros produtos incríveis Então é isso, meus amores Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo